Neste mês de julho, o Brasil está comemorando o centenário de nascimento de um dos nossos maiores artistas. Mestre Vitalino, que moldou no barro o cotidiano do agrécio nordestino. A 130 quilômetros do Recife, a feira de artesanato de Caruaru é uma enorme vitrine de arte, inventada por Mestre Vitalino. A 7 quilômetros da feira, fica o Alto do Moura, onde ele morou. Turistas do mundo inteiro vêm conhecer o trabalho dos artesãos do agrécio pernambucano. Na rua principal fica o museu, que tem o nome do artesão. Vitalino Pereira dos Santos morreu aqui, há 46 anos, de doença contagiosa, varíola. Tinha 54 anos, roupas e móveis foram queimados, restaram objetos pessoais, santos de devoção e fotos. Aqui nós temos a verdadeira expressão do coração humano, da arte, da fantasia, da criatividade do homem nordestino. A visita é guiada por um dos seus filhos do mestre. Cobra do pai, ele já não tem nenhuma. A última peça que eu percebi, para melhorar a minha casa, minha família era grande, meu trabalho que eu trabalhava, não dava coisa, não sobrava nada, eu reduzo a peça em 82. Severino vive do que produz. Bonecos inspirados nas obras de Vitalino. Com o nome do avô, Vitalino Neto, também transforma o barro em arte. Eu busco fazer um trabalho que mostre um pouco da minha técnica, da minha habilidade, mas jamais sem abandonando o que eu aprendi com meu pai, com a minha mãe, com meu avô, né? Não são somente os parentes de Vitalino. No Alto do Moura é grande a concentração de artistas por metro quadrado. Aqui é difícil encontrar uma família que ganha vida com outra atividade. O Alto do Moura, onde se concentra mais de 600 artesãos, é ali um dos maiores centros de arte figurativa das Américas. Os pesquisadores afirmam que não existem mais de 600 peças de Vitalino em coleções particulares e museus. E de Caruaru, há 66. Manuel Odócio foi um discípulo do mestre. Ganhou dos herdeiros de Vitalino, um boi, que guarda como um tesouro. Isso aqui, com meu meu reino, para também que fique possível.